Iremos abordar sobre as seis formas mais comuns de golpe da atualidade. A primeira delas é o golpe por WhatsApp. O golpe por WhatsApp, geralmente, o criminoso aborda a sua vítima com a foto e as identificações como nome, iguais à da pessoa que ele quer se passar, e sempre busca obter vantagens ilícitas a partir desse contato. Então, geralmente, ele vai buscar pessoas que ele conhece ou julga ser próximas da pessoa que ele está se passando, como, por exemplo, irmão, pais. Então, ele entra em contato com a vítima e sempre pede, solicita para que ele faça ou um PIX ou uma transferência bancária justamente com o objetivo de enganar a vítima. Da mesma forma, esse golpe pode ser utilizado em duas situações. A primeira é quando é um número de contato totalmente distinto do que está salvo na sua agenda, que entra em contato com você se passando por outra pessoa. E a segunda forma é quando empresas, e aí já entra o golpista em si, empresas, elas entram em contato com você e solicitam ou uma pesquisa de dados ou informações ou inquietes, e aí fazem com que as suas vítimas deem a elas o número de seis dígitos que dá acesso ao WhatsApp. Uma vez com o WhatsApp, ela utiliza o contato da primeira vítima para passar o golpe nas demais, o que dificulta ainda mais você saber identificar qual é a pessoa correta do golpista. Já o quinto tipo é o golpe do falso boleto. Esse golpe é muito comum quando os golpistas identificam que aquela vítima utiliza algum tipo de serviço, como, por exemplo, planos de saúde, financiamentos de veículo ou casa, ou ainda assim, identificam algum débito dessa, e contas recorrentes, como o Energiza, que são contas de energia, como a Sanessu, contas de água, e o que eles fazem é entrar em contato com a vítima, seja via WhatsApp, seja por correspondência postal, ou até mesmo por e-mail, indicando que ela está devendo um valor, e se não fizer o pagamento, esse valor será negativado a conta e negativado o nome da pessoa. Toda vez que isso acontece, é muito simples a identificação. Desde o logo, a agência que está recebendo o valor, e até mesmo o código do pagador, ou seja, a pessoa que vai receber esse pagamento. Então, assim, para identificar esse tipo de golpe, basta atenção nas formas de pagamento, e, é claro, nos valores que estão sendo pagos. Legenda Adriana Zanotto